Mas então, Marlon, a Apache RTR 310 vem para o Brasil em 2024 e 2025? Vamos discutir tudo nesse vídeo, Padão, lá. Vem comigo! Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, é o seguinte, eu tenho recebido várias e várias perguntas no meu direct e também aqui no meu WhatsApp, tá bom? Aqui é o código do Pix, mas também no WhatsApp. Pode me mandar mensagem, o meu WhatsApp é aberto e você está livre para mandar mensagem para mim, tá bom? E uma galera veio me perguntar, Marlon, vem para o Brasil ou não vem? Quero comprar essa moto, eu não sei o que eu faço. E agora? Calma, Padão, calma que a gente vai discutir tudo nesse vídeo, beleza? Tratando de moto, já sabe, né? Corretor Santana aqui embaixo, tá? Aqui na descrição está o link direto do WhatsApp dele. Manda uma mensagem para ele, faça uma cotação através dele antes de você fechar em qualquer seguradora por aí, tá bom? Então, 30 anos de mercado, meu amigo, ó, procedência tem de muito, tá? Corredor Santana, tá bom? O Garage Notícias assina embaixo. Também, se você tem alguma pendência na sua moto como multa, licenciamento e PV, aí não conseguiu pagar tudo, não se preocupe, passele tudo no cartão através da ZAPEI, tá bom? Na descrição e no primeiro comentário fixado está o link de acesso, entra por aqui e você pode usar o cupom GARAGEN5, que você terá um desconto até o dia 1º de outubro, agora esse cupom está valendo, beleza? Então, qualquer forma de parcelamento, Garage 5 através da ZAPEI, fechou? É nóis. Bom, então vamos falar desse tema que a galera tem me perguntado muito. Eu já quero deixar claro aqui para vocês, tá? Bem no comecinho do vídeo, que tudo que eu direi aqui será, na minha opinião, tá? Com o tempo aí que eu tenho de análise, né, de mercado, e que a gente pode ver o que está acontecendo com a conduta das montadoras e da DAFRA aqui no Brasil também. Bom, gente, eu já quero deixar claro o porquê da minha resposta. Ah, e Padawan, tá tendo sorteio no canal, tá? Dois capacetes por um valor de 30 centavos, vai colaborar com nós aí, compra aqui no primeiro link da descrição, que você já vai ser direcionado para o nosso site, beleza? É isso, meu querido, tamo junto. Se a Apache RTR vier pela DAFRA, tem como vir pela DAFRA? Eu já quero deixar claro para vocês que eu acho que não. A DAFRA, ela tem a sua conduta aqui no Brasil, mas a DAFRA já deixou claro para a gente que o foco dela não é vender os próprios modelos dela. O foco dela é montar motos de outras montadoras no momento. Pode ser que no futuro ela fale, não, chega, agora eu vou entrar de sola. Pode ser que isso aconteça? Pode ser que aconteça, né? Mas, por hora, o que a DAFRA mostra para a gente é que não é essa a intenção que ela tem aqui no Brasil. A gente pode ver, há um tempo atrás, que a DAFRA estava comemorando, que estava emplacando motos, que isso e aquilo. E tem várias matérias aí. No Mutu, por exemplo, vou pôr aí para vocês ver a matéria, que a DAFRA comemorou recordes de emplacamentos na sua fábrica e deixando claro para a gente que o objetivo dela aqui no Brasil, por enquanto, não é trazer modelos e despontar em vendas com os seus próprios modelos aqui no Brasil, e sim montar de outras marcas aqui no Brasil, enquanto essas marcas não têm fabricação própria. Porém, isso tende a mudar no futuro, né? Bajaj já está vendo, já chegou a informação em mim que tem que ter planta comprada já da fábrica da Bajaj em Manaus. Olha só para você ver que interessante, né? E a DAFRA perdendo essas mamatas, por assim dizer, né? Perdendo essas possibilidades de renda através de montar outras motos, outras marcas aqui no Brasil, a DAFRA pode se sentir motivada em querer trazer outros modelos da TVS que tem lá fora, né? Então, assim, pode ser que essa Apache ITR pinte em 2025 e olhe lá, tá bom? Aqui no Brasil, porque aí ela vai ver a Bajaj fazendo fabricação própria, a Royal Enfield pode ser que faça também a mesma atitude, saia da DAFRA. Então, só assim eu acho que a DAFRA pode ser que cogite em trazer a Apache ITR aqui para o Brasilzão. Outro ponto também que eu acho que a DAFRA, né, que não se interessa em trazer essa moto para o Brasil, meu amigo, é a respeito do preço, né? Essa Apache ITR 310, na convenção direta já está 15 barão, tá? Então, é uma moto que, assim, na convenção direta já está 15 mil. Quanto que vocês acham? Eu vou deixar em aberto aqui para vocês. Quanto vocês acham que a DAFRA cobraria por essa moto se chegasse aqui no Brasil? E tem mais um ponto que a gente tem que emendar nisso, que é a NH300. A NH300 foi anunciada, se eu não me engano, tá? No começo de 2022. E demorou um tempasso para a DAFRA realmente trazer essa moto para cá. Demorou muito, um tempão para trazer. E quando trouxe, trouxe no preço de dominar 400, meu amigo. Pelo amor de Deus, né? A NH300 está flupada, né? A gente pode ver que aqui na cidade vizinha tem uma loja da DAFRA. Aqui na minha cidade vizinha tem uma loja da DAFRA. E tem a NH300. E a mesma NH300, desde quando eles trouxeram, ó. Já tem um tempo que está lá. Então, é uma moto que não está vendendo. Aqui no estado de São Paulo não está vendendo direito. Imagina as extremidades, né? Posso estar me equivocando na informação, mas é baseado no que a gente vê nos emplacamentos na FENABRAVE. E baseado também no que eu vi na loja aqui na minha cidade vizinha, tá bom? E a gente pode ver que é uma moto... A Apache RTR, se a gente partir por esse ponto, a Apache RTR é uma moto que tem uma tecnologia absurda. Absurda. Vou mostrar aqui pra vocês uma tabela que o Rush Lane disponibilizou. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Vem comigo, ó. Essa tabela que vocês estão vendo aí é uma tabela de comparação entre a KTM 390 Duke, a Apache RTR 310, né? E a Speed 400 Triumph, que acabou de ser lançada. Que é uma moto que estamos numa expectativa absurda, né? Que chegue logo aí, que a gente desponte logo, que a gente veja essa moto na íntegra. Então, a gente pode ver aqui, ó, que as motos, né? Ambas são monocilíndricos, né? A KTM 390 tem 45 cavalos, a Apache tem 35 cavalos e a Speed 400 tem 40 cavalos. Ah, Marlon, mas a moto não é tudo isso que você tá falando, né? Perde em cavalaria e em outras demais? Porém, tá. Perde, mas a moto tem um design que agrada muito. E também, olha isso daqui, pessoal. Olha o tanto de tecnologia embarcada que a Apache tem, meus amigos. Eu vou deixar o link da matéria inteira pra vocês darem uma olhada aqui na descrição. Mas, cara, a Apache RTR tem controle de tração dinâmico. O ABS também tem um controle dinâmico, pessoal. Que ele funciona com o nivelamento da moto. É uma coisa assim, é uma tecnologia absurda que a gente só vê também nas big trails aí. Mão da fora também. Ela tem um controle de cruzeiro, tá bom? Você não precisa ficar acelerando o tempo inteiro. Você trava a velocidade que você quer e viaja, meu amigo. Meu amigo, eu durmo em cima de uma moto dessa fácil, viu? E outras coisas mais que eu vou deixar aqui na descrição. Vocês entram lá e confiram. É uma moto diferenciadíssima com tecnologia que a gente só vê em Moto Premium. Beleza? Então, olha aqui pra você ver. Comparado em tecnologia com a Speed 400, a Speed 400 ficou pelada. Olha isso aqui. O que tem aqui na Speed 400? E que tem... Olha o tanto de coisa que tem na Apache e não tem na Speed 400. E a Super Duke, né? A 390. Tem as suas características. Tem a sua tecnologia. Mas a Apache RTR, meu amigo. Olha isso daqui. Não tem condição. Então, meus queridos, eu não queria dizer nada, desanimar algumas pessoas. Mas enquanto a TVS vier pela DAFRA, eu acho que muitos modelos a gente só vai ver com os olhos e lamber com a testa. Se é que vocês me entendem, tá? A gente não vai conseguir pôr a mão em tecnologias tão aprimoradas tão cedo, tá? Posso estar errado. Essa é a minha opinião, tá? Não estou afirmando nada. Mas eu quero a sua opinião também. Deixa aqui embaixo. O que você acha disso tudo que eu falei pra vocês? E pode ser que a DAFRA queime a minha língua e mês que vem ela já anuncie, traga a moto e regaça de vender. Mas tudo depende também do faz-me-ri, né, meu parceiro? Tudo depende do faz-me-ri também. Mas então, deixa a sua opinião aqui embaixo. O que você achou de tudo isso, Padawan? E não se esquece do nosso solteio, hein? Ó, solteio aqui do canal. Desses dois capacetes, 374, ajuda a nós. E você vai estar concorrendo esses dois prêmios. É tudo pela Loteria Federal, tá? Lembrando que só ocorrerá o solteio depois que vender tudo. Beleza? Então é isso, Padawan. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixa o like e compartilha pra geral, hein? Beijo no coração e tchau!